A nossa boca se encheu de alegria, o Messias convertido nasceu A terra se alegra e os céus se alegra, em altos louvores a Deus A nossa boca se encheu de alegria, o Messias convertido nasceu A terra se alegra e os céus se alegra, em altos louvores a Deus A nossa boca se encheu de alegria, o Messias convertido nasceu A terra se alegra e os céus se alegra, em altos louvores a Deus